A construção da usina hidrelétrica de Belo Monte divide opiniões e agora vai se tornar realidade. O IBAMA antecipou o anúncio do Ministério de Minas e Energia e divulgou na internet a concessão da licença de instalação da usina. A permissão foi dada mesmo diante de estudos ambientais que prevêem grandes impactos na região de Altamira. O coordenador da ONG Xingu Vivo para Sempre é um dos maiores oposicionistas do projeto. A área da Volta Grande do Xingu, que representa algo em torno de 100 quilômetros do rio, ela vai secar. São 100 quilômetros onde vivem várias famílias, tem duas terras indígenas e além de morar várias famílias de ribeirinhos ali. E esse pessoal até agora, que vai ser afetado diretamente pela concessão da barragem, não está sendo considerado impactado. O governo não tem uma proposta, os empreiteiros não têm nenhuma proposta para essas pessoas. Entre empresários, a visão é outra. Belo Monte é o passaporte para a entrada de investimentos e crescimento econômico no Pará. Apesar de admitir impactos ao ambiente e às comunidades da região do Rio Xingu, o vice-presidente da Federação de Indústrias do Pará afirma que os resultados da usina vão compensar os danos. Impacto ambiental há sim. Mitigação tem de ser feita. A população do seu entorno tende a ter benefícios diretos. Se não tiver, não é justo para com elas. Não é justo nem para o Pará, nem para a população da micro região do entorno de Belo Monte. Belo Monte será a terceira maior usina do planeta e a segunda maior no país, atrás apenas de Itaipu, na fronteira do Brasil com o Paraguai. E terá capacidade para produzir até 11 mil megawatts de energia. O custo estimado é de R$ 19 bilhões. Há especulações de que os investimentos ultrapassem os R$ 30 bilhões. Trata-se da segunda maior obra do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e será construída pelo consórcio Norte Energia, formado por 18 empresas, vencedoras do leilão realizado em abril do ano passado. Outro ponto de discussão é o fato de que o Pará não vai receber diretamente nenhum dos 11 mil megawatts da usina. A Ordem dos Advogados do Brasil tentou um acordo para manter parte da energia no Pará. A proposta não foi aceita pelo governo federal. E agora, com a licença concedida pelo Ibama, a OAB Pará e o governo do estado vão acompanhar de perto a instalação do Parque Industrial em Altamira, região sudoeste do Pará. A principal luta da OAB foi para que o estado do Pará fosse acionista, fosse dono do empreendimento, que um percentual da energia gerada em Belo Monte fosse de propriedade e de disposição livre pelo estado do Pará, para que ele usasse isso como incentivo a novos investimentos. O que a gente tem assistido hoje é que o governo federal não está incluindo a sociedade paraense, o estado do Pará, o governo, efetivamente no controle da aplicação desses recursos. O que a gente tem assistido hoje é que a gente tem assistido hoje.